O Conselho de Valong recebeu a 4ª etapa da Taça de Portugal de Xixéó, um evento que fez subir as temperaturas e que contou com cerca de 300 atletas. Na elite masculina, Ruben Almeida do BTT Saia foi quem conquistou o 1º lugar no pódio. O atleta esteve na liderança ao longo de toda a corrida, numa prova que completou em pouco mais de 1 hora e 31 minutos. O 2º lugar foi decidido entre Ricardo Marinheiro da equipa 5ª das Arcas Jet Classes Charrão e Mário Costa da Brusla Bike Racing Team, mas quem saiu a ganhar nessa luta foi Marinheiro. Suprou um bocado as expectativas, não estava a contar uma vez já no Fast Cross há bastante tempo, mas uma pista com bastante exigência técnica acho que me forceu bastante. é tentar continuar a fazer os meus trens e ir participando de acordo com a disponibilidade do dia a dia. Espero que as coisas continuem a correr bem. Na elite feminina, Joana Monteiro da Brusla Bike Racing Team cedeu o 1º lugar à atleta Mary Smaier da Mayatus Rehab Norte. Desta vez a campeã nacional apenas conquistou o 2º lugar com cerca de 2 minutos de diferença da 1ª classificada. O 3º de grau do pódio ficou para a atleta Marta Branco da Mayatus Rehab Norte. A ganhar é sempre é bom. Não é uma pista que está mesmo a favorar-me, porque eu não gostei muito da pista, mas sabia que ia voltar tudo. Tinha duas caídas, então pronto, o gol acabou tão bem, mas ganhei, então estou muito feliz. É sempre bom lutar com Joana, é adversários e é calor. Na categoria Sub-23, a vitória foi de João Rocha da Roda Bike ACRG Gondomar. Com 4 minutos de diferença, Filipe Francisco conseguiu o 2º lugar. O 3º posto da categoria foi de Bruno Nunes. Na mesma categoria, mas no ranking feminino, quem teve a vitória foi a atleta Marta Branco da Mayatus Rehab Norte. O 2º lugar do pódio foi de Débora Figueiredo. Na 3ª posição ficou Tânia Serra. Nos juniors, o vencedor foi Rafael Rita da BTT Loulé Elevis. Raquel Queiroz, da 5ª das arcas J de classe Charrão, conquistou o 1º lugar da categoria júnior feminina. Diogo Neves, do BTT Loulé Elevis, foi quem venceu na categoria cadete. A grande vencedora feminina da mesma categoria foi Ana Santos, da equipa ASC Focus Team Vila do Conde. O atleta mais rápido entre os Master 30 foi, mais uma vez, André Felipe. Na Master 30 feminina, Raquel Marques, da ASC Focus Team Vila do Conde, venceu novamente. Nos Master 40, quem conquistou o 1º lugar foi David Inácio, da Altemóvel Ribeiro, GDVP. Já nas Master 40, femininas, Filomena Paulo garantiu a 1ª posição do pódio. O atleta Rolou Flopes foi quem cortou o 1º a meta na categoria Master 50. No Paraciclismo, o grande vencedor foi Fábio Luís, da Marrazes Gui Breginho, Bike Zone Leiria. Nas equipas, quem saiu vitoriosa foi a BTT Loulé Elevis, seguida da Mayatus Rehab Norte. Em 3ª, completar o pódio, foi a BTT Seiya. Uma competição com a estreia de uma nova pista, que apesar das temperaturas altas que se fizeram sentir, foi de grande sucesso. O balanço é sempre positivo. Os parabéns são dados pelos ciclistas, pelos diretores. A pista é uma pista nova. Nós viemos, ou seja, tivemos 3 anos cheios em Soberado, na pista Soberado. Este ano decidimos vir aqui para Balongo, para um local diferente, onde temos aqui muito terreno, podemos aqui escolher vários tipos de pistas. Esta pista é uma pista nova, deu muito trabalho, mas no final saímos realizados e gostámos do que vimos e do espetáculo que conseguimos montar cá. O balanço é muito positivo. Estão cá cerca de 300 atletas de todo o país, o que é enriquecedor para o Conselho, quer a nível do desenvolvimento do desporto, quer ao nível do turismo, da promoção do património natural do Conselho, entre outros fatores. Um evento que promove a região de Balongo sem nunca esquecer o divertimento e o convívio entre público e atletas. Legenda Adriana Zanotto